E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez galera trazendo um vídeo de Dragon City para o canal E vamos lá, desta vez trazendo Dragon City e vamos ver aqui, caraca vocês me enviam um monte de coisa aqui cara Bem-vindo, metei grátis mil comidas, obrigado, obrigado aí galera, ajude meu amigo, já vi isso daqui, bem-vindo, 500 de comida, muito obrigado a Joan Álvarez Envia um presente, aceitei e vi de volta, não entendi, ajude meu amigo, calma aí Thiago, ajude meu amigo, caraca vocês querem que eu ajudei me inaugurar Nossa, gente, meu deus quanta coisa, aqui está o bela, obrigado, aceitei e vi de volta com você, obrigado, obrigado pela comida aí Blaze Gamer, obrigado 700, Booze Burak, mano porque só tem cara, não sei de onde aqui, que estranho Eles vem nos vídeos, será, sei lá, sei lá Gamer, Gustafa Tec, Rafael Ronja, Humberto Otis Elan, Jaya, René, Alejandro, João Pablo Obrigado, Jiqui, Wale, Giovanni, Raimundo Obrigado, Giovanni, Raimundo A comida para seus amigos Obrigado, amigo Obrigado, gente Obrigado, Michael Thomas, muito obrigado também Cesar, obrigado Donemun, obrigado Severine Olá, Severine Que estranho Te ajudo, peraí, aceitar ovo, obrigado Ai, eu não lembro, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Calma aí Bem-vindo, obrigado, Ingrid Obrigado, Elias Obrigado, Carlos Eu não sei nem se eles estão vendo o meu vídeo Tá Maria, bem-vinda a Dragon City Tá, obrigado, Maria O que que eu tô fazendo Obrigado, Joan Obrigado, Jonathan Obrigado, Joan, de novo Calma aí Obrigado, Donizete Donizete, cara Obrigado, Jonathan, de novo E nada Depois eu vejo isso daqui, beleza Ajudem-me ao inaugurar Depois eu vejo, beleza, galera Caraca, sai Meu Deus Calma Beleza Tá, aqui tá nossos monstros Beleza Caraca, nossos monstros aqui Vou pegar dinheiro Caraca Eu não gosto de dinheiro Aceitar Aceitar Que ajudar você Aceitar Aceitar Caraca Gente, obrigado Obrigado, hein, gente O que você está fazendo? Gente, o que você está fazendo? Eita, gente Tá ficando rico Obrigado Nossa Obrigado, gente Caraca Tô ficando muito rico Nossa Tô ficando muito rico Ah, eu já nem sei se eu tô ficando rico Vai tudo bem Beleza Obrigado 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 aí, gente Obrigado a todo mundo Desculpa Vou dar salve Chocar Que boa hora Não, vamos chocar, vai Caraca Que bonitinho Você não tem habitat Construi um lugar para o seu dragon Tá, vou construir Onde tem aí? Chama Ah, não Aqui Chamas Aqui é habitat Tá, com as chamas Ah, não Aqui é habitat Tá, com as chamas Caraca, é baratinho Tá, vou construir isso Vamos pôr do lado Aqui Deixe aqui Beleza Falta 7 segundos Mas isso não é de gelo Porque é Deixe aqui Ah, o que importa é que coisa Tá Colocar Você não tem habitat Para bar ou chambas Mas eu tenho Calma Calma O que a gente vai fazer? Fazenda tá dando dinheiro Aqui Olha, tem um unicorn O que eu tô segurando isso? Sei lá Tá, o que eu vou fazer? Procriar Vamos procriar Vamos procriar O rock Com rust Começar a frusar Olha, eu coloquei Ponte para mim Amigas Tá Beleza O que a gente vai fazer? Eu vou alimentar meus músculos Ah, mas aqui não tem como Ah, cara Vai durar muito Droga Chocar Colocar Aqui Pronto Agora deu Não, cara Não quero compartilhar Caraca, ele é muito feio Obrigada Beleza Santi Vamos alimentar Vamos alimentar Eu sou o melhor monstro Vai Eu acho que é Não, vamos mais isso Vai Nível top Será que sai algo Nível 10? Vai nível 10 Caraca, tá da hora Nosso monstro Galera Galera Obrigada A todo mundo Que deu Cara Que tosse Esse dragão Tá muito louco Onde que a gente É fazer? Vamos produzir comida Aqui Caraca Só tem isso Caraca Melhoraram Melhoraram Por Eu posso melhorar Você precisa de 1,8 Tá Que droga Tá Deixa eu então fazer comida Vamos ver o que é O que deu Tá Que que a gente vai fazer O que tem que fazer Esse daqui Vamos pregredir Esse daqui É Melhor Nossa Dá pra melhorar A humanidade Nossa Ficou bem difícil Novos objetivos Vamos ver Eu vou para 2 arbustos Ok Vamos ter um momento Esse daqui É arbusto Liga nível Desculpa Caraca Cadê o outro arbusto Eu vou remover Tem mais Ah Tem aqui Ar arbusto Remover Beleza Tá removendo Caraca Vamos para a batalha Onde que é Meu Outra Eu esqueci Para onde que vai Para a batalha Caraca Multifinalmente Stock Notícias Muito mais Caraca Eu esqueci Como que vai O nosso Incrível Ai galera Eu esqueci Como vai Para negócio Caraca Aí Peguei um arbusto Aqui Agora você pode Consumir mais Eu quero batalhar Eu queria muito Aprender Eu esqueci Visitar Deus Você pode Obter mais Oro Visitando Outra ilha Tá Peraí Eu quero Batalhar Como batalhar Que galera Vamos Vamos Girar Vamos Batalhar Vamos Comprar um Oro Aqui Para ver Caraca Caraca Vê Caraca Os monstros Imagino Como fica Esse bagulho Aqui Bagulho Esse bagulho Tá Caraca Eu acho Que é Reward Deixo Mais ilhas Que da hora Vamos De novo Os dragões Tem grande Apetite Produz O máximo Combate Derrote Jogadores Ganho Primo Olha Dá para Derrotar Batalha Ah Entendi Nossa Cara Eu sou muito Cego Batalha Aqui Vamos Nós Beleza Cara Vocês Me falaram Onde Que Era Para Ficar Aqui Aqui Ah Beleza Vamos Por O nível Dez Vamos Por Tá Vamos Não 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 É Isso É Isso Aí Vamos Vai Isso Beleza Galera Obrigado Que vocês Me falaram Onde Que Tem Que Vamos Enfrentar Esse Cara Eu acho Que a gente Ganha Caraca Ganha Facil Flechas De Fogo Fraco Caraca 3 De Vida De Fogo Caraca Eu ganho De Boa Nossa Ganha Não Calma Vestida Pesada De Cara Lá Vestida Pesada Beleza Eu sou De Gelo Ele De Água Vizinho Inundação Caraca Batei Facinho Vitória Não Não Quero Compartilhar No Facebook Caraca Caraca Aí sim Agora Vamos Então Tá Rua de Terra Então Viu Vestida Pesada Vai Beleza Matamos Caraca Melhor É muito forte Isso aqui A gente Vai ter que Dandar Flecha De Fogo Flecha De Fogo Caraca Menos 4 Mil Esse dragão Aqui Vence De Tudo Caraca Eu Quase Morri Morreu Beleza Recompensa Recompensa Três Três Negócios Caraca Agora Tem Tudo Isso Gente Tá Vamos Bater Contra Isso Caraca Já é Mais Avançado Ah Ele Ataca Primeiro Você Tá Brincando Inundação Vai Lá Beleza Matamos O problema Que ele Tá Começando Primeiro Ele Já Tá Começando Vamos Ferrar Agora Matou Provavelmente Muito Provavelmente Muito Provavelmente É Matou Agora Vai Esse Daqui Reboto Vamos ver Se mata Beleza Matou Boa Falta Só Um Ele Falta Dois Mil Caraca É O Meu Bagulho Mais Mais Forte Chute Voador Quanto Que dá 18 Seguiu Certeza Saúde E agora Vamos Dar Outro Chute Beleza Eu já toguei Vitória Beleza Beleza Caraca Flechas Fechas De Fogo Vai Lá Já matou Um Já Vai Matar Um Caraca Isso Daqui Tá Bem Fortinho Tá Bem Fortinho Inundação Vai Matar Ele De Boa Eu Acho É Quase Não Matou Mas Matou E O Último Já Era Sinto Muito Amigo Eu Posso Eu Vou Por O Meu Vou Por O Meu Depois Eu Põe Igual Bolas De Lava Eu Acho Que Não Vai Dar Nele Porque Ele É Foi O Que Eu Imaginei Era Melhor Eu Dar Um Soco Nele Falou Amigo Até Mais Vai Faleceu Mais Um Caraca Aquele Dragão Lá Tá Salvando Tudo Beleza Vamos Agora Contra Os Estados Unidos Caraca Flechas De Fogo Vestida Pesada Vai Beleza Matou De Boa Cara Que Esse Dragão Zinho Ele Ataque Primeiro Caraca Não Me Deu Nada De Dano Não Tá Com Indulida Ação Aqui Já Vai Morrer Danos 4 Mil Caraca E Agora Só Falta Você Agunguilha Que Vai Me Dar Nada De Dano Não Nada Mesmo E Toma Uma Bola De Que Cês Me Deram Tá Ajudando Muito Cara Você Não Tem Comados Restantes Ah Droga Tem que Guardar Tá Vamos Guardar Compensas Olha Só Que Legal Tá Vamos Voltar Vamos Pegar Dinheiro Aqui Tá Fazendo Nossas Comidas Aqui Tá Fazendo O Gosto Feliza E Eu acho Que Eu Terminar O Vídeo Por Aqui Galera Espero Que Cês Tenham Gostado Cara Tamo Ficando Forte No Mais Eu Falar Mais Sinto Bom Cês Tá Não Eu Sinto Bom Tô Ficando Forte Aqui Nesse Jolinho Tô